Paulo, Tomás Garcia acertando tudo. E agora a tarde, hein, Tomás Garcia? Tem previsão de chuva ainda mais forte para os próximos minutos também? Boa tarde a você, Tomás, direto do CGE. Tomás Garcia. Olá, Garrafa. Boa tarde. Boa tarde a todos os respectados do Brasil Gente. Olha, Garrafa, tivemos realmente uma chuva bastante intensa na cidade de São Paulo nessa tarde. O CGE da Prefeitura de São Paulo colocou toda a capital paulista às 13h45 em estado de atenção e até agora há pouco, às 16h50, finalizou o estado de atenção na cidade de São Paulo. Ainda chove, porém, com menor intensidade. Essa chuva forte já perdeu força. E a tendência agora, Garrafa, nesse fim de tarde, realmente que as chuvas percam força, vão se arrefecendo gradualmente até a noite. Tomás, a gente estava vendo aqui que a Enel nos informou, passou para o Marcelo Morira, uma quantidade irrelevante ali de imóveis sem energia elétrica em razão desse temporal que caiu agora há pouco em São Paulo. O CGE registrou a quantidade ou a velocidade do vento que atingiu aqui a capital paulista porque me parece que chegou com muita força com quedas de árvores, viu, Tomás? Nós tivemos, sim, algumas rajadas de vento, Garrafa. Na região de Congonhas, os ventos chegaram a 46 km por hora. Não superaram os 50 km por hora, portanto. É forte. Nós tivemos realmente mais água do que vento nessa tarde aqui na capital paulista. E me parece que de maneira concentrada, não é, Tomás? Parece que a chuva foi generalizada até um ponto, mas me parece aqui, pelo que a gente está observando, na zona sul da capital paulista chegou com mais força, né, Tomás? Exatamente. Exatamente. As chuvas mais fortes se concentraram, principalmente entre Alapa, a região de Pirituba e também na zona sul, né, a região de Santo Amaro foi bastante atingida, bem como também a região de Interlagos, nessa tarde de sábado. E também, Garrafa, tivemos uma chuva forte na região do extremo da zona leste, pegando principalmente a bacia do Rio Verde, né, e a bacia do Corrego Itaim, lá no extremo da zona leste, subprefeituras de Itaquera e Itaim Paulista. Quer ver como é que ficou a zona leste de São Paulo aí, Tomás? Tem um vídeo aí de Itaquera. Itaquera ficou cheio d'água agora há pouco também, há registro também de pontos de alagamentos ainda em Itaquera. Olha aí, Tomás, olha como é que ficou Itaquera. Olha só, o pessoal ali, um ambulante, os carros parados ali, não tem muito o que fazer. É justamente isso que você falou, Tomás Garcia. Então, a zona leste de São Paulo realmente bastante atingida, algo que foi realmente generalizado, mas com concentração maior, pelo que pudemos observar e pelo que disse Tomás Garcia, na zona sul da capital e, infelizmente, ali na região de Interlagos. Tanto é que a corrida sprint classificatória do Grande Prêmio de São Paulo, de Fórmula 1, foi adiado para amanhã cedo. Então, 8h30 da manhã já começa a transmissão aqui da Band. E do lado direito, Avenida Roberto Marinho, próximo ali ao aeroporto de Congonhas, com alagamento intransitável. Tomás, final de noite e amanhã, como é que vai ser? Olha, a tendência é que seja chuvoso também. Nós temos aí algumas instabilidades no domingo, que devem provocar chuva e, inclusive, não descartaria chuva pela manhã. Até porque essas instabilidades estão bastante ativas. O ar está muito quente, o ar está quente e úmido na cidade de São Paulo. Hoje tivemos aí temperatura máxima em torno dos 30 graus, uma situação de abafamento. Amanhã deve ser menos quente, porém ainda abafado. Então, muita atenção que é provável, ainda não descartamos aí chuvas no período da manhã aqui na cidade de São Paulo, mesmo que seja mal distribuída essa chuva. Ainda podem ocorrer chuvas pela manhã e à tarde, sim. Essas chuvas devem ser mais generalizadas. Ah, não tenha dúvida, viu, Tomás? Posso te ligar daqui a pouco, Tomás Garcia, para você nos atualizar aqui como é que está a situação em São Paulo? Pode ser? Fica à vontade, Garrafa. Nós estamos à disposição, né, o CGE da Prefeitura de São Paulo, em todo final de semana, à disposição de vocês. Valeu, Tomás Garcia do CGE, acertando todas. Mais um ponto aí para o CGE da Prefeitura de São Paulo.